Música Estamos encerrando o projeto Tubarões do Jardim E esse projeto já vem sendo trabalhado desde o maternal doce Quando eles começaram a conhecer os peixes E nesse ano nós entramos, aprofundamos mais nessa espécie de peixe que são os tubarões Resgatamos com as crianças vários pontos interessantes E construímos com eles textos coletivos sobre algumas espécies Sobre as características geradas dos tubarões Escolhemos espécies para que as crianças ilustram O tubarão maleiro é o maior tubarão do mundo Tem as peças brancas nas costas e ele acompanha a cinza Assim a gente tira esse medo das crianças Porque a gente começa a perceber que nós não somos as crianças deles Eles comem outras espécies de peixes Só quando eles sentem o cabelo Quando os banhistas também são confinados com fofocas É que acontecem os atalhos Ele é muito rápido e tem aros E ele é muito forte E ele tem nada delicado Não há nada de arpeitorais A pele do tubarão anjo O molho do tubarão anjo é no alto da cabeça A pele do tubarão anjo Parece aneia Ele fica nunca no fundo do mar O tubarão anjo O tubarão martelo tem uma cabeça igual ao martelo Ele também pode martelo para ele comer Ele também pode martelar para a cabeça Ele afunda a raia Aí vai dar as rodadeiras E aí vai dar as rodades para o cabelo Muito bem O encerramento do projeto A gente vai expor todos os materiais que eles trazem para a gente ao longo do projeto Como miniaturas de tubarões, os ídolos de pesquisa E pesquisas de internet também Então cada turma vai ter uma ilustração de um tubarão diferente Um texto coletivo da turma da espécie escolhida